Olá confeiteiros, ou devo chamá-los de Quarteto Fantástico? Gosto mais dele. Gostei, gostamos. É ótimo. Muito boa. Primeiro, eu quero dar os parabéns aos quatro por terem chegado tão longe na competição. É uma conquista e tanto. Obrigada. Pensem só nisso, entre vocês está o vencedor da Batalha dos Confeiteiros Brasil. E eu sei que vocês quatro não vão sossegar até vencerem. Estão prontos para o desafio? Sim. Hoje a estrela principal é um dos meus ingredientes favoritos. Como vocês podem ver aqui, coco. Vocês gostam de coco, não é? Sim. Todas as receitas que eu fiz aqui, todas eu fiz com coco. Rainha do coco, praticamente. É. Eu acho que o Brasil inteiro é apaixonado por coco. Afinal, é tão versátil, dá para fazer tantas coisas com ele. E é perfeito para sobremesas. No desafio de hoje, o que vocês terão que fazer é uma deliciosa sobremesa usando coco. Bem simples, não é? Ai, meu Deus. Eu não amo coco para comer, mas tem muitas receitas e muitas possibilidades. Para mim, não vai ser tão difícil. E vou avisar, tem um enorme prêmio para aquele que vencer. Vou chamar alguém para me ajudar a julgar as sobremesas agora. Chefe Soraya Santana. Pode entrar. Olá, chefe. Olá, chefe. Soraya é a chefe de confeitaria no Holiday Inn, a Yambi, que conhece. E a sobremesa vencedora de hoje vai ter a honra de entrar para o cardápio do Holiday Inn, por um período limitado de tempo. Pensem nisso, o que vocês fizerem aqui, muitas pessoas que vão ao Holiday Inn poderão experimentar e ver o nome de um de vocês assinando a sobremesa. Ai, meu Deus, eu tenho que arrasar nessa. Parece bom, não é? Parece ótimo. Gente, acho muito chique. Imagina uma sobremesa minha no hotel chiquérrimo com meu nome lá. Ai, o máximo. Mas, já devo dizer, nós seremos bem rigorosos na avaliação do que fizerem. Ai, a responsabilidade é muito maior. Eu fico preocupado porque eu vim do bolo e não da sobremesa, né? Chefe, você tem alguma dica para eles ou quer dizer o que está procurando? Nós recebemos pessoas do mundo inteiro no hotel. Então, qualidade em primeiro lugar. Então, não me decepcione. Eu queria ser a princesa da sobremesa, mas eu nunca fui, né? Então, eu não sei se hoje vai rolar, não. Vocês terão uma hora para fazer uma deliciosa sobremesa de coco. A melhor vai ser apresentada no menu do Holiday Inn INB em São Paulo. Capiche? Capiche. Entenderam? Sim. Uma hora no relógio. E... Uhul! É hora da ação! Ouvi-Fão.